Neste vídeo vou mostrar para vocês como desativar a opção de manter a tela ligada quando você estiver olhando para a tela no smartphone Samsung S23 FE. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção visor e aqui você seleciona a opção duração da luz de fundo e depois você desativa a opção tela ativada durante a visualização. Se essa opção estiver ativada, você desativa esta opção. Aqui ele fala mais alguns detalhes e é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like, veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.